Música Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Dron Você que gosta dos nossos vídeos, você que curte aqui o nosso canal Muito obrigado por essa parceria bem bacana Essa interação que a gente tem aqui Vocês aí compartilhando nossos vídeos Vocês que deixam um like aqui nos nossos vídeos Muito obrigado pessoal por essa parceria Você que está chegando agora no mundo dos drones É uma alegria saber que você está começando a se interessar sobre essa atividade, esse hobby E quem sabe inclusive virá uma profissão para você também Muito obrigado, é um prazer ter você junto com a gente aqui E a gente também deixa aqui o nosso convite Aqui embaixo, clica aqui no botão de se inscrever É de graça, é uma clicadazinha ultra rápida E você vai ter aí na sua timeline do seu YouTube Mais aí, recomendações de vídeo aqui da Coluna Dron E aprender mais sobre esse hobby tão fantástico que é o mundo dos drones Que é super legal, tanto para você quanto para um filho, para uma filha Incentiva a meninada a entrar no ramo da tecnologia, da engenharia e tudo mais E do voo, da física em si Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um drone bem bacana Aliás, eu gosto muito desses drones mais, digamos assim, de brinquedo Porque eles são mais... os engenheiros lá, eles podem pensar em coisas diferentes Botar a imaginação aí para funcionar E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês um drone que também é um carro Como vocês já estão vendo, não é? Ele voa como drone e anda no solo, na terra Como um carro de controle remoto Eu achei isso aqui muito legal E aí eu pedi lá na Banggood Para que eles mandassem aí Para a gente fazer o review Então esse drone aqui foi enviado pelo nosso parceiro na Banggood O link desse drone aqui está aqui na descrição E olha, um preço bem legal, bem acessível Para você que quer ter um drone para você aprender a voar É muito legal esse tipo de drone para você começar a pegar as manhas ali de pilotagem É bem bacana mesmo, tá bom? Então esse aqui é o JJRC H23, tá bom? Ele vem nessa caixa que é um pouco grande Mas fica tranquilo Não foi taxado Veio direto aqui para casa Demorou 22 dias para chegar aqui em casa Tá bom? Foi um dos mais rápidos que eu recebi até hoje Tá? E como eu disse, não foi taxado Veio direto para eu retirar lá nos correios Tranquilão, tá bom? A caixa ela veio meio amassadinha Como vocês verem, né? Eu até passei aqui umas fitas Eu estava passando fita adesiva em outras caixas minhas Aproveitei para passar também nesse aqui Ela veio um pouco amassada, tá pessoal? Infelizmente aí os correios não tem um cuidado tão grande assim com nossos produtos Porém Pelo que eu vi Eu já voei com ele, inclusive Ele não sofreu nenhum dano no equipamento, tá bom? Porém Aconteceu um acidentezinho Que já vou mostrar para vocês Bom Então como eu disse para vocês Ele vem em duas versões, né? A versão com câmera e a versão sem câmera Essa versão sem câmera E essa aqui é da cor amarela, tá bom? Beleza? Então pessoal Vamos tirar aqui já sem mais delongas Vamos abrir aqui a caixa para mostrar para vocês Não é unboxing, né? Eu não costumo fazer unboxing Porque eu gosto de testar o produto antes de mostrar aqui para vocês Tá? Então Abrindo já a caixa aqui Ele acompanha esse manual aqui Tá em chinês E Chinês E Inglês, tá? Bem ilustrado É bem fácil de entender Não precisa se preocupar também Que a gente vai mostrar para vocês É bem fácil de voar, tá pessoal? Não se preocupa com Com a questão assim de Da quantidade de informação que tem aqui no No manual Tem uma série aí de Outras coisas aqui, né? Uns papéis que eles mandam E é Também A informação aqui da Banggood, né? Que eles mandam para a gente Quando a gente Tem alguma parceria e tudo mais Eles mandam aqui para a gente Para a gente poder falar de alguns produtos Que estão em promoção Que inclusive já tem vídeo aqui Eu já mostrei o vídeo da promoção De aniversário da Banggood Vale a pena você conferir Ó, tá muito barato mesmo Bom Aqui eu deixei na parte superior Aqui a bateria dele Já já vamos falar sobre a bateria Ele vem esse blister aqui, ó E aqui está o drone É uma das horas mais bacanas É quando a gente abre aqui O nosso drone assim A gente vê Ele ainda na caixa, né? Muito bem Então falando aqui da bateria Ele acompanha uma bateria De 800 mAh De uma célula, tá? Com essa bateria aqui A gente consegue voar com esse drone Aproximadamente aí 5 a 6 minutos, tá bom? Isso no modo Air e Ground, tá bom? Para carregar ela Demora um pouquinho, tá? Demora em torno aí De 1 hora e 20 mais ou menos, tá? Pelo menos foi o que eu Demorei para carregar ela E isso ainda deixando Mais ou menos aí 30% de carga, tá bom? Então a bateria está aqui Aqui ele acompanha também Duas hélices Eu vou tirar aqui Porque são duas hélices Um carregador USB Que vocês já viram Vários e vários Aqui no nosso canal Tá? Um carregadorzinho Padrão USB Uma chave de fenda Sem novidade Tá bom, pessoal? E apenas duas hélices Reforçando apenas duas hélices E reserva Uma sentido horário Uma sentido anti-horário Tá bom? Aqui vem o rádio controle Já já falo sobre ele E o equipamento em si O drone em si Tá bom? Deixa eu retirar aqui Então esse aqui É o carro drone Tá? O JJRC H23 Isso mesmo H23 Tá? Desculpa aí Que eu estou um pouco resfriado Aqui Já falo fanho Naturalmente Né? Bom Muito legalzinho O design dele Super bacaninha Eu achei muito legal Ele vem aqui Eles são equipados Com quatro motores Brushed Brushed Tá? Ou seja São motores escovados Não é motor brushless Beleza? E ele tem aqui As rodinhas deles Aqui eu vou dizer O que aconteceu Já Antes de mais nada Né? Não sei se dá pra reparar Mas essa rodinha aqui Elas estão girando Aqui Normalzinha Tá? Aqui Essa daqui Essa região aqui Ela sofreu um pequeno acidente Eu tava voando com o drone Lá no quarto E aí De repente Ele caiu por baixo da cama Eu achei que ele tava Embaixo da cama Né? E eu dei um comando pra trás Pra tentar trazer ele Aí ele não respondeu Né? Porque ele estava Embaixo da cama Preso É Eu achava que estava preso E de repente Eu pus o pé E pisei Nessa região aqui Tá? Todo feito em plástico Né? Se eu não me falo A memória É plástico ABS Muito bonito Muito diferente Tá? E aqui É o seguinte Pra poder andar Com ele Você tem Você voar com ele Tem as hélices Logicamente E pra poder andar Além desse motor aqui Que ele tem Dois motores aqui E dois aqui Pra as hélices Né? Ele também tem Um motor aqui E um motor aqui Ó A gente pode até Ouvir as engrenagenzinhas Desses motores Aqui Beleza? Então Você não precisa Você não desloca ele Com a rotação Das hélices Não Ele anda Efetivamente E daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Em vídeo também Tá bom? Outra coisa que tem Aqui nesse drone Nesse carro drone Aqui é o compartimento Da bateria Né? Outra coisa que tem São os LEDs Eu já instalei Aqui a bateria E vou ligar Aqui no botão De liga e desliga Então tem aqui Os LEDs Bastante fortes Inclusive LEDs aqui Na parte superior Tá? Pra ajudar E você voar Com ele Um pouco mais longe Longe Eu me refiro No caso desse drone Aproximadamente 100 metros Eu percebi Que a partir De 100 metros Ele já não ficava Com o comando Tão bom Tá bom? Mas Tá valendo Né? Beleza? E aí Como eu falei Essa aqui é a versão Sem câmera Tá? Por isso que tem Essa região aqui Só que ela tem Um ponto cego Né? Que eu não tenho A camerazinha Instalada Nesse carro drone Tá? Muito bacaninha Esse aqui É o controle remoto Do H23 Esse controle É muito parecido Com os outros Controles De outros drones Que eu já mostrei Pra vocês Aqui na coluna Muito parecido Mesmo Beleza? Muito simples Feito em plástico Que eu chamo O plástico Celtinha Aqui Você precisa De quatro Bilhas AA Beleza? Pra poder Operar O seu rádio E aí Você não esquece De colocar O parafusinho Cai o Controle remoto No chão Você evita De correr o risco De perder O seu drone Porque você Fica sem o controle O controle Tá voando Você cai no chão Fica sem o controle Porque as pilhas Saltam Tá bom? Muito bom Muito semelhante A todos os demais Controles Que eu já mostrei Como eu já falei Agora há pouco Então aqui é o botão De liga Desliga Tá? Aqui é a potência E all Né? Ou seja O eixo Vertical Pra frente Pra trás Esquerda Direita Se você tiver Com A cauda do drone Virada pra você Beleza? E aqui também Nós temos Trins Tá? Pra você setar Aí o trim Fazer Ajustes finos Dos seus controles De voo Beleza? Aqui São pontos cegos Não tem utilidade Esses dispositivos Aqui Esses Potenciômetros E aqui Você tem o botão De Headless Mode Então a partir do momento Que você clicou Aqui Você que já acompanha Nossos vídeos Aqui da coluna Já sabe Mas apertou Aqui A partir desse momento Onde você decolar O drone Já não tem mais Vamos dizer assim O caminho A proa dele Não é mais essa De acordo com você Deslocar o seu drone Inicialmente Tá bom? Beleza? E aqui Mais uma vez É o flipzinho Pra você dar As suas cambalhotas As suas piruetas No caso do flip Ele não é tão bom assim Porque ele é muito pesado Pra dar flip Mas ele Tenta Né? Beleza? Então moçada Bom Vou ligar aqui Rapidinho Pra você Mostrar aqui Pra vocês Como se faz O bide Bem simples Ligou o drone Aqui Liga-se primeiro O rádio controle Sempre Né? E aí Se você Deixa eu desligar Aqui de novo Porque tem que Ligar o rádio Ligar o drone Pra cima Pra cima Pra baixo E aí Você vai ter O bide Executado Aqui no seu drone Tá bom? Pronto Ficou As luzes Não tá mais piscando Tá? Então a partir de agora Você consegue Deslocar Aqui Você consegue Dar aceleração No drone Beleza? Pra poder Dirigir o drone Né? Eu vou mostrar Em vídeos Pra vocês Mas pra poder Dirigir ele No solo Ele não faz curvas Pra poder Fazer curvas Você vai ter Que usar um pouquinho Da potência Né? Do Do Yol Né? Da Do Do stick Esquerdo Né? Você vai ter Que dar Comando pra frente E Girar um pouquinho Pra esquerda Ou pra direita Pra você fazer As curvas Tá? E uma vez Quando ele tá No solo Isso é interessante Quando ele tá No solo É Você consegue Deslocar ele Tá vendo? É igual Tô fazendo aqui Ó Tá vendo? Tá vendo? E ele é proporcional Então você consegue Andar um pouquinho Ou mais Com um pouco mais De velocidade Um pouco mais rápido Tá bom? Tá? Se você tentar Fazer uma curva No solo Com ele Você até consegue Um pouquinho Da curva Só que ele fica Patinando Tá? Você só consegue Fazer essa curva melhor Se ele estiver Andando mesmo Tá bom? Aí você consegue Fazer um pouquinho Mas o ideal É que você use Um pouquinho Da hélice Pra poder fazer Curvas mais Fechadas Com o seu H23 Beleza? Então como a gente vê Ó Ele gira mesmo Ele tem um motor Aqui ó Ele acaba não Não usando O motor Do 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 drone mesmo Da função Beleza? Tranquilo então Se você tiver Interesse Você quer saber Mais sobre esse drone Ver mais fotos dele Ou então Ver qual o preço dele Tá aqui na descrição Aqui embaixo Clica aqui embaixo Beleza? E também Eu vou ver Se eu vou deixar Essa unidade A venda Também no mercado livre Como eu já vendi Muitos outros Aqui na coluna Tá bom? Eu vou ver Como é que eu faço Aqui Se eu já Até o momento De editar esse vídeo Já tiver lá Disponível no mercado livre Tá aqui embaixo Aqui na descrição Também Infelizmente É muito grande A caixa Eu não tenho mais lugar Pra colocar Tanto drone Assim aqui em casa Tá gerando uma treta Tá bom? Beleza? Então pessoal Então agora Fique com o voo Do JJRCH23 E também aproveita E se inscreve Agora mesmo Aqui na coluna Do drone E toda semana Tem vídeo novo Aqui pra vocês Tchau